Foi no início da tarde de hoje, por volta do meio-dia. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas João Pessoa e Xingu, no bairro Santa Teresinha, em Pato Branco. A primeira colisão foi entre este automóvel Gol e esta Sportage. Com a força do impacto, a Sportage chegou a capotar. Foi quando bateu nesta caminhonete S10 que estava estacionada. O automóvel e a SUV ficaram destruídos. Por sorte, ninguém se feriu com gravidade. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar os primeiros socorros aos ocupantes dos veículos. Acidentes são registrados com frequência neste cruzamento do bairro Santa Teresinha.